Salve galera do YouTube, como estamos? Tudo bem? Direto aqui da rua, hoje a gente vai te mostrar como é fácil você comprar um Macbook, é, um Macbook aqui no Paraguai. O título do vídeo já diz tudo, né? Comprei um Macbook no Paraguai, o João tá aqui no meio da rua pra mostrar pra vocês que a gente vai comprar aqui na Nissei e fecha o vídeo com unboxing. Vem com a gente, vem, vem! Gente, essa é a Nissei, tá? Pra vocês que têm curiosidade de saber, e lá no fundo o João vai mostrar pra vocês o espaço Apple, tá? A Nissei é uma das principais lojas quando você vem buscar Apple aqui no Paraguai. A gente já vai direto aqui, João, pra mostrar pra galera os Macbooks, e a gente vai procurar um vendedor aqui pra saber as especificações técnicas, escolher, fechar a venda, eu repito pra você, hein? Fica com a gente aí que vai ter unboxing lá no hotel. Galera, é esse Macbook aqui que a gente vai comprar, tá? É o Macbook Pro M3, olha o preço dele aqui na Nissei, ó. R$ 1.990, tá? Pra mostrar pra vocês que é o mesmo preço do nosso site, o Compras Paraguai, quando você vier pra cá, tá? Ó, R$ 1.990, foto do produto e o produto. Fecha ele, João, pra galera ver como ele é bonito. Esse é, como é que é o nome? Space Black? É assim? Space Black. Olha que lindo que ele é, galera. Galera, vocês estão vendo, né? A gente mostrou pra vocês que o preço do Compras Paraguai é o preço que você vai pagar na loja, tá? O que pode variar o valor do câmbio. Marcelão, meu parceiro, especialista Apple, tá aqui pra falar pra gente. Comprar esse Mac é uma boa escolha, meu parceiro? Bem-vindo ao canal. Boa escolha é pouco, irmão. Assim, Mac Pro, M3 Pro. Aí o nome já fala tudo, né? Duas vezes Pro. Aí vocês têm, basicamente, a mais premium em toda a gama dos Macs, né? Além dele ter uma, né? Mas aí já é absurdo. Já é, basicamente, vem com 36 RAM. Esse daqui, basicamente, é um Mac que duplica toda a configuração de uma Mac standard ou convencional. Se vocês forem comparar, assim, em ficha técnica mesmo, se a gente for parar pra dar uma olhada, passa a ser de 8D RAM pra 18D RAM. Aí já é um upgrade, assim... Gigante. Gigante. De 8 pra 18 já é um negócio super diferenciado. Além de ter o prestador também de ser M3 normal, ele passaria a ser o prestador M3 Pro, né? O que que diferencia um M3 normal do M3 Pro? Basicamente, são os núcleos em GPU que passam a ser de um núcleo estándar ou núcleos estándar que são 8 núcleos. Ele passaria a ser de 12 a 14 núcleos. Então, você acaba tendo, basicamente, de 4 a 6 núcleos a mais. Então, isso aí dá uma diferença enorme pra quem quer trabalhar com... Especificamente, com produção. Sim. Programador, quem trabalha com mídia, ou quem trabalha hoje em dia com, sei lá, com música, assim, né? Produção musical profissional. Esse make é focado pra gente que vai querer produzir. Que massa, meu irmão. Excelente escolha. Bom, Marcelo, como é que faz o processo pra fazer a compra dele? É simples. Chegou na Nisei, sempre com RG ou passaporte. CNH não vale, galera, tá? Importante. Pra ter o Tax Free, RG... Pode ser física ou digital. Ah, importante também essa informação. Tem muita gente que tem o RG só, o digital, né? Ou, por exemplo, algum documento como passaporte. Pode, já vale pro Tax Free. Rapidinho, faz o cadastro e tá feita a compra. Fazemos o cadastro em um minuto. Aí, a gente já acompanha lá no card e já explica o processo como que faz. E é normal, né? Galera, algumas pessoas ainda têm medo. Ah, vamos fazer foto do meu RG. Galera, calma. É normal nas principais lojas, porque a loja precisa mostrar que você é o turista estrangeiro, né, Marcelo? Ah, sim mesmo. Se não, daí, se em caso contrário, aí tem pessoas que vão no imposto. Que é o IVA, né? Isso, o IVA que é o imposto no país. Tem que pagar... Importante. Vem cá, João. Mostra pra galera aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós vamos pagar esse preço aqui por sermos brasileiros, tá? Tax Free. E os paraguais vão pagar esse preço aqui. Beleza? Agora, seguimos pra compra. Tá aí, galera, ó. Agora o Marcelo tá fazendo a parte do sistema, beleza? Pra gente finalizar a compra, tá? Ó, sisteminha tudo aqui normalzinho aí. Beleza? Tá aí o produto, faz a conferência na hora. Olha que massa. Gente, aqui, ó. Daí você vai pro caixa, tá? O caixa da Nisseia aqui. E logo ali na frente é o pacote. Bem tranquilo, tá? Olha aqui, ó. Caixa. E aí você vai ali, vai chamar o teu nome. Bem tranquilo, tudo bem? Olha aí. Aqui no caixa. E aí ele do ladinho é o pacote pra retirada. E aqui do ladinho, ó, é o pacote, tá? O nome vai sair... Galera esperando, sentadinha. Aqui na Nisseia é assim, tá? E aí o seu nome vai sair aqui, ó. Bem tranquilo, nos caixas e tal. É só aguardar agora. Na sequência vamos pegar o Mac aí. Aí, ó. Recebendo o produto pra mostrar pra vocês. Olha aí. Ela vem já com essa caixa de proteção aí, ó. E o MacBook Pro tá dentro. Beleza? A gente vai seguir agora. Vou te mostrar onde é a área de testes e tal. E a sequência do vídeo de unboxingzinho lá no hotel. Aqui, gente, ó, que eu falei pra vocês que é a área de testes aqui da Nisseia, tá, ó. E aí aqui do ladinho é a saída. Então, quando vocês virem aqui e comprou o produto, já vem aqui e já testa. A galera faz na hora, ó. Teste pra vocês, bem rapidinho. Galera, então, tamo aqui no hotel. Unboxingzinho pra fechar o vídeo. Bora! Vamos lá então, galera. Olha aí que bonitão que ele é, ó. E aqui vem dentro. Olha que bonito, gente. Peraí, deixa eu focar aqui, ó. Olha o cabo preto. Olha que bonito. Diferente da maioria dos Apple, né, dos produtos Apple. Olha esse cabo aqui, galera. Fantástico. Olha aqui. Aí vem, né, os bragnósticos. Ó, Macbook. Olha o adesivo preto, cara, que da hora. Aí vem a fonte. Esse é o padrão americano, né, João? Padrão americano. A fonte quadrada, olha aqui, ó. Type-C. Pra vocês. Beleza? Olha aí, bonitão. Então, isso tá aqui, ó. Macbook Pro. Olha aí. Inicializando. Olha que fera que ele é. Tá aí o bichão da goiaba, bonitão. Agora é só trabalhar. Você viu, né? A diferença de preço, gente, é absurda, tá? Vamos confirmar pra você de novo. Galera, olha só. A gente fez um comparativo, inclusive que não foi postado porque varia bastante, né, conforme a cotação do dólar. Olha só. No Brasil, esse mesmo Macbook tá saindo R$ 22.999,00. Aqui no Paraguai, no dia que a gente fez a cotação, tava R$ 5,44,00, tá? Subiu um pouquinho, tá R$ 5,51,00. R$ 10.600,00 em média. Olha a diferença de preços, galera. R$ 12.399,00. Você economiza 53% comprando esse Macbook que você tá vendo aqui, ó, tá? Aqui no Paraguai. E ele é lindão. Vou pedir ajuda, João. Vira ele pra nós mostrar pra galera. Olha que bonito que ele é. Maravilhoso, tá? Macbook Pro pra vocês, tá? Como a galera da Nisei falou, ele é simplesmente fantástico. E agora é só trabalhar, né? E aí, galera, curtiram? Unboxing comprando esse Macbook Pro aqui no Paraguai. Eu sou o Lucas Matias. Semana que vem a gente volta com mais. Um grande abraço, dá um like. Não esquece, quinta-feira tem mais vídeo. Valeu. E aí, galera. Obrigado.